Hi there, English students! Bem-vindos ao canal Eric Newton, Inglês por Skype. Eu sou a professora Erika. Nós trabalhamos com aulas focadas em conversação para os níveis iniciante intermediário e avançado. Hoje vamos treinar o uso da palavra although. Let's get started! Although significa apesar, embora, entretanto. Repita as frases em inglês. Eu estarei lá, embora eu possa atrasar. Embora tenha chovido, todos se divertiram. Embora esteja doente, ela está planejando ir à escola. Embora estivesse cansada, fiz o meu melhor. Embora ela seja muito velha, ela é forte. Although she is very old, she is strong. Embora seja jovem, ele tem uma barba grisalha. Although he is young, he has a great beard. Exceptional! Thanks for watching! Lembre de dar like no vídeo, assinar o canal e compartilhar com seus amigos. Practice every day, and until next time!